Música Temos aqui a presença do presidente da Fundação de Arca e Cultura, da Fundação de Arca e Cultura, da Fundação de Arca e Cultura, que é o Pedro Paulo Xerapim, que está enviando o evento, colaborando, a colaboração da Fundação de Arca e Cultura, que também se usaria de obras para a Fundação de Arca e o motorista aqui, que está ficando, e também a Secretaria do Turipés que dá o apoio a essa ferrita de canoa. A Prefeitura da Fundação de Arca e Cultura, ajudando a colaborar. A Cozada Maranhão, que não chegou lá, né? Sim. Atenção, rumadores, a passagem aqui para a bandeira da segunda é pela perna da escuna. Fora a bandeira da escuna aqui, viu? Estou dentro da bandeira. Música